O Partido da República realizou convenção partidária no último dia 30 de junho, prazo final para os partidos fecharem coligações e alianças. Eunício Oliveira, do PMDB, e Roberto Pessoa, do PR. E se a gente fizer em uma soma o Eunício que tinha de 40 a 45 e o Roberto que despontou com 18%, esse somatório já representa mais de 60% da intenção de voto do Estado do Ceará. A Convenção Republicana aconteceu no ginásio do Centro Integrado de Educação, Saúde e Assistência Social, CIES, e reuniu correligionários, lideranças e candidatos a deputados estaduais e federais. É muito importante, nesse momento que nós estamos aqui hoje, pedir mais uma vez a confiança de cada um de vocês e dizer que essa semente que brotou aqui no município de Maracanau, com a gestão do ex-prefeito Roberto Pessoa e firme o Camus, que é atual nosso prefeito, fez florar um município que hoje os Maracanauestes, peço orgulho de dizer que são maracanauenses. O PR no Ceará é aliado do PMDB e contará com o nome do presidente de honra do partido, Roberto Pessoa, como vice na chapa de Eunício Oliveira, na disputa ao governo do Estado. Na ocasião, os candidatos proporcionais e majoritário foram homologados. Legenda Adriana Zanotto